E aí, mariconas! Eu sou a Mariane Cordon Cáceres e você está em mais um vídeo aqui do canal Transtornada! E hoje vamos de vlog! É isso aí, gente! Acontece no dia 22 de janeiro um rolê trans! É, queridas, estamos todas transentrando! Marcamos um rolezinho pra comemorar esse mês da visibilidade trans, né? Que vai acontecer no dia 29, mas a gente resolveu adiantar aí uma boa semaninha, tá? Alogamos um espaço, estamos aqui organizando tudo. E esperando as musas, os corpos. Bicha, vai ser só enredo. Nossa, coragem! Estou indo aqui pra frente pra mostrar tudinho pra vocês do espaço, né? Lógico, o que tem que ter, né filha? Bem, deixa eu virar a câmera aqui. Ah, querida, cata. Cata a beleza desse espaço. Uma mera grama, uma mera passarela. Ai, gente, eu achei tão linda essa entradinha aqui. É uma coisa bem família mesmo, né? A gente já fez espaço na puta que pariu. Abaixo da égua, ó. Mas é lindo, estamos aqui organizando tudinho, bonitinho. Uma mera piscina pra dar um mero tibum, né? Que é bens. Pede hoje, apesar desse tempo, tá uó. Não estou entendendo, gente. Já nasceu travesti. Aí mais esse castigo. Mas Deus tá por nós, ó. Tá abrindo tempo. Já, já vem um sol. Aí estamos aqui, ó. A gente não sabe se é um rolê trans ou se é um chá de bebê, né? Se vai ser menino ou menina. Mas é uma coisa que também já combina com a gente, né? As pessoas ficam se perguntando se a gente é menino ou menina. Então aqui, ó. Estamos tudo no tema. Uma merameta de sinuca, né? Um pimbolim. Muitas bolas, porque hoje vai ter muitas bolas, né filha? E a gente já tá ali, ó. Porque hoje não tem boy. Só tem um aqui, ó. Mas é provisório. Ele só tá ajudando aqui. A gente vai pagar a diária. Qual que vai ser a diária? O pé. Ah, ó. Toma. Só a puta. Toma. Aqui o espacinho da churrasqueira. Ó, a Geisa tá aqui. Toma. 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 Tá, querida. Já, já ela vai jogar um mero biquíni nesse corpo, né filha? Pra ela. Pra eles, elas e? Elos. Casais, bicha. Que porra de elos. Tá vindo, eu falei pra vocês, gente, ó. Jesus, ele entende que a gente já nasceu travesti, que não precisa mais mandar castigo. Tá vindo um sol aí. E a gente vai terminar de organizar, eu quero montar um painelzinho bem bonitinho. Fazer tudo uma coisa assim. Vai ficar uma coisa bem chata de bebê, gente. Não vou mentir, viu? Mas é isso, eu tô muito animada, tô muito feliz. Tá faltando uma organizadora, mas já não é surpresa nenhuma, né? Isabela nunca tá com a gente. Sempre atrasada, né? Ela chega junto com os convidados, porque ela é estrela. Lógico, 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 lógico. É palhaçada isso aí. Já uma confissão no vlog. Ai, quando a gente arrebenta um viado... É o ó. Parei o som, porque senão tá direitos autorais. Já temos aqui a Geisa. E aí, Geisa? Como que tá o ô, moço trans? Tá milhões? Tá tudo. Tem até Miss MS aqui, toma. Tem duas. Tem aqui, ó. Duas por falta de uma. Tá, de todas as franquias. Pra elas. Tocas. E vai ser por tudo hoje, menina? Por tudíssimo. Toma. A gente já tá no Otinho Horrores. Ó aqui, ó. Estilou, hein? Gente, só tá as missas aqui hoje. Gente, o que eu tô passada. Toma. Um roxo. Um corpo. Um mito. Dois gritos e um gemido. E a... Outra... Cadê o copo? Cadê o copo? Mostra o copo. Ó. Tá, querida. A gente personaliza tudo. A Deus personaliza. A senhora tá na pontão do que eu, gente. Ô, quem era? A bola de casa. E que hora que você vai dar um tibum? Agora. Tá, querida. Olha, Nicolinha. Ô, lá. Tô dura. Miss também. Essa é blue size. Essa é Benz. Essa é Benz. Tem colinha. Tem aqui as limpetinhas. As limpetinhas. A Ari. A minha filha que pela primeira vez na vida ela tá fazendo alguma coisa. Eu tô passada, ó. Ela chegou. Depois os convidados. Mas ela chegou. É Benz aqui, ó. Foi também a tomada. Estragando as tabuleiras da dona Sônia. Sim, dona Sônia. A multa veio. Veio aí. A senhora vai se resistiu. Ah! Não, 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 não. Deixa eu parar a música. Eu sou uma coitada dele. Isso é o caralho. Ah! Ah! As bichas não aceitam que eu tô gravando. Ela tá tentando me boicotar, ó. Oi, o que que foi? Ah! Essa aqui, ó. Esses travestis binários são com o meu. É lenda. É lenda. Lenda! Lenda! Deixa eu mostrar as demais aqui, que elas são Benz também, ó. Tem as novinhas. A Alana, toma, querida, ó. Uma Mera Pele. Tem a Fabela, né? Isso. Ó a Fabela aqui também, ó. Muito jovem. Muito no enfeiticinho também. Lógico, é Benz, né? Ah, cadê a outra X que tava aqui, gente? Caiu louca, né? Viu a câmera, deu desaca. As travas é assim, ó. Deixa eu vir pra cá que valoriza mais, né? Deixa eu sentar aqui com as demais. Ó, essa aqui é a Sofia. E essa aqui é a Isa também. A gente não se conhecia, não estamos se conhecendo hoje. O bom do rolê é que tá assim, gente. A gente não se conhece, estamos colegando tudo agora. Ó, chegou a outra demais aqui, ó. Toma. Tá? Querida, toma! Viu, assada! Ó, as enfeitinhas também, ó. Outra lenda do M.S. Ariel, aqui presente, milhões. Aqui, ó. Conheci essas duas gatinhas também. A Sula, maravilhosa. E Tati e Stai, querida. Toma! Uma era, uma lenda! E estamos aqui, gente. Estamos esperando as demais. O almoço tá rolando. E eu não tô fazendo absolutamente nada, além de ficar bissando. Porque eu não sou obrigada. Já decorei tudo, já fiquei anos e anos. A Jayce tá aqui, ó. Toma! Xerequinha! Toma! Bicho, a Jayce. Vocês já viram o meme da Jayce? Eu vou colocar aqui pra vocês, vocês vão ver. Desviado, tudo aqui, ó. Morrendo de fome. Morrendo. Cadê a Jayce? Você não solta. Olha quem chegou aqui, ó. Destruída. Capô, sem. Com suas filhas. Só as mais... Essa, essa... Não, essa aqui é o ícone de fome. Não, não. Essa aqui é as minhas fóticas. Essa daqui é blogueira. Essa daqui é no YouTube. Ela tá segurando o seu anjo, né, amiga? Essa é do gênero fluído. Só as polêmicas, só as polêmicas. Chegaram as demais aqui, ó. Dá um oi aqui, gente. Belíssimas. Toma, toma, toma. Minha filha aqui, né, filha? Colorei, né? Toda uma rosa. Pink. Ó, as demais, inclusive eu, já entrei na piscina. A Mirella tá ali, ó. Otinzada já, bicho. Aqui, ó. Vou entrar na piscina, porque eu sou fina. E toda hora eu paro a música pra gravar vídeo, porque eu sou dessas. Entendeu? Elas que lutem vão conversar um pouco, bicho. Lenta, lenta, lenta. Eita, aqui eu não posso filmar muito, né? Eu já saquei, não, já catei, Zafina. Por que que você catou? Só vou dar um sign it up aqui, ó. Mais pertinho aqui, né, gatinha? Filma as minfetinhas, ó. É, querida, aqui tem diversidade, querida. Tem as velhas, as novas. As pesadas, as pesadas, as leves. De energia, não é gordofobia não. Não, eu tô falando de energia. Tem umas bichas aqui que é babado. Tem umas que eu quero grudar ali, que é tudo doce. Já vai te afogando a sua cara. Lógico, lógico. E é isso, gente. A gente tá aqui, ansioso pelo manjari. A carne ali na churrasqueira, nada acontece. Ué, você já vai embora? Sim. Toma. E aí? Tá! Chegou a dancer, a Google Dancer. Nossa, parece que rosto, né, filha? Um rosto, né, rosto, toda rosto aqui na água. Foi seca, passada. Olha, o seu tá conectado? Tem o aparelho de fã, porque eu tô gravando vídeo por YouTube. Não dá direitos autorais. Não, vocês não podem dar direitos autorais só porque a gente é travesti. Lógico. Dentro da nossa energia de mulheridade, precisamos entender que em movimentos como esse é super importante pra autoconhecimento, troca de experiências e principalmente afetividade, né, uma conhecer a outra de verdade, saber que todas nós temos problemas em comum que conseguimos resolver juntas através de movimentos, né. Eu quero também passar as palavras pra Mário, porque ela também sabe que nossas flores foram inventadas através da nossa amizade e a nossa vida melhorou muito depois que uma encontrou a outra e eu quero que vocês também compartilhem isso com a gente. Conte conosco pra tudo e sejam amigas uma da outra, não inimiga, porque no final é tudo viado. É como a Isa falou, né gente, acho que transcentrar é revolucionário, assim, tanto a relação que a gente tá tendo aqui hoje, enquanto tem vários outros momentos da vida, isso assim, é incrível, é maravilhoso. Começou com nós três, né, curtindo lá, apareceu um comentário de uma, apareceu um comentário de outra, né, e aí a gente viu que janeiro era uma oportunidade perfeita pra gente fazer isso acontecer, porque a gente sempre é usada no mês de janeiro, com a visibilidade trans, nunca é algo voltado pra nossa comunidade, é sempre pra aquela empresa, pra aquele lugar parecer bonitinho, parecer assim, tranquilo. E acho que também a gente bate muito nessa tecla, não que não seja necessário, é extremamente necessário a gente militar em cima dessa pauta da violência, dos assassinatos e tudo mais que acontece dentro da nossa comunidade. Mas acho que eu fico sempre, enquanto pessoa trans, e aí também, acho que falou as meninas e isso com a proposta do modelo, era mostrar a leveza e a alegria que é ser uma mulher de vocês. Celebrar. Celebrar a nossas vidas e esbanjar muita alegria, porque a gente é isso, sabe? E a gente é muito foda, muito forte, porque só a gente sabe quando a gente passa e tá aqui sorrindo, linda, não é isso, mas foda. Mostrando um corpo, mostrando aqui, sabe, coitada, como que eu consegui fazer isso? Não, não é isso, não é isso, é tudo, é tudo. Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu só queria agradecer, porque a gente está aqui no mundo, muito obrigada, e que a gente consiga fazer isso mais e mais vezes. Muito obrigada. Gente, só uma coisa, hein? Amém. Vai, Gê! Vai, Gê! Vai, Gê! Vai, Gê! Ela não quer na fala. Ela falou que não queria, ela vai se rata. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Tira o hormônio dela. Gente, eu sou muito tímida, as minhas amigas estão mais à frente, elas sabem falar, elas sabem. É tímida, ela estava passando, chamando o privado que cantou. Enfim, isso é isso, eu estou muito feliz que a gente esteja aqui, todo mundo juntas, faltam muitas meninas ainda. A gente entende que, às vezes, uma não é muito chegada na outra, mas a gente entende que tem que ter o respeito, que a gente tem que conviver todo mundo juntas, porque é um vinho, 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 é um vinho. Viva o travesseira, caralho. Vixe, toma. Vocês não falarem que travesseira não é perigosa, não. Toma, essa aqui é a mais tranquila do rolinho. Olha como ela está cortando a carne, queridas. Toma. Dá. O Levy Manjari está no silêncio aqui, está todo mundo assim, ó. Vá, 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 vá. Uma maia. Caligosa, ó. Ah, como bons travestis não podia faltar o quê? Um bom, né, ó. Lógico, um bom tribal, Belinha. Um bom, né, viu? Lógico. Uma boa atenção de frontes, né, Belinha? Toma. Todos aqui no front. Toma. Qual é o recado para hoje? O ombro no fundo. Ó, o ombro no fundo. Chegou, Toma. Chegou, Toma. A bicha destruída. Sem maquiagem nenhuma, ó. Mas, gente, olha isso aqui que tem aqui pra gente. O Bruno Rangel. Eu sempre mostro ele nos meus eventos que eu gravo vlog, né? Ele resolveu maquiar a presença mais uma vez. E olha isso aqui, pelo amor de Deus. Gente, tudo, tudo, tudo. As gatinhas todas quietinhas, ó. Após almoço, todas de manque. Todas minhas filhas nervosas ali, doidas pra comer um doce. E também não é qualquer doce, né, bicha? É Bruno Rangel. Pra elas. Tudo, 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 tudo. Amiga, eu te amo. Salvando o nosso rolê com os melhores doces. Vamos comer. Ranquei a bandeira. Quer dizer que acabou o rolê das trans. Agora é só os pofis. Ai, transforme. Transforme o quê? Ai, eu acho que é tudo bem, mano. Bom, mano. Uma coisa sereia. Aí tem as demais que estão lá. Já troquei de roupa, tirei a maquiagem. Já arrumei, recolhi mesa. E elas não vão embora. Elas não vão embora. Toma! Minha filha tá uma coisa assim, sofrendo mais que a Juliette. Lindo, olha lá, viado. É o peito. Bicha, é o peito dela. Bicha, eu não me aceito. Eu danço e é babado. Bicha, você que é colorífica, você jogando no chão. Bicha, você não me aceita porque eu sou artist. Ah, tô vendo a arte aqui, ó. É abstrata. Toma! Tá, querida. Elas não me aceitam que eu sou a mesma. Ai, gente, finalmente. Tem umas bichas lá fora ainda. Eu e o Jayce terminamos de arrumar tudo. Porque a gente, né? Se a gente conseguir 100 reais de volta da alocação, a gente consegue, né, amiga? Com certeza. A gente faz uma mera o quê? Uma mera lintezinha, uma faxininha. Lágico! Tô aqui com o meu botinho. Fiz a faxina toda bêbada. É isso, gente. No final, deu tudo certo. E é isso. Elas falaram bem. Pelo menos na frente, nas costas, já com elas, né, queridas? Mas foi por tudo. Já quero um outro. Vai ser melhor, né, gente? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham adorado o vlog com as travas. O rolê das travas. É isso, gente. Transcentrando sempre. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixa o like, comenta, compartilha. E é isso. Um beijo e tchau, tchau! Agora, finalmente, eu vou do rolê. Meu Deus. Teve o rolê. Teve o rolê. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.